Jalo, roça, tô franto, mato, loça Ah, se te beijo, ah, ah, se te beijo Que pisa, que pisa, aí preso, lascanissa Ah, se te beijo, ah, ah, se te beijo Un derby che tramvada, sia ritorno che all'andata Como Barcelona voi gioca, ah, sinceramente fai gagà Un jalo, roça, tô franto, mato, loça Ah, se te beijo, ah, ah, sempre beijo Que pisa, que pisa, aí preso, lascanissa Ah, se te beijo, ah, ah, se te beijo Um povero capitano Um samucheto, tuto lugabiano Um sério, mas tu mal é do projeto Um batafão direto sul aberto Um jalo, roça, amassa, que batosta Ah, se te beijo, ah, ah, sempre beijo Que pisa, que pisa, aí preso, lascanissa Ah, se te beijo, ah, se te beijo Um giallo, roça, amassa, que batosta Lui, Luigi, enrico, e non era mai un amico Progetto, progetto, continua, che perfetto La capitale é sempre più laziale Música Música Música